Oi gente, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. O nosso tema de hoje é Amor novo ou reconciliação, o que está nos seus caminhos? Traz pra cá a sua energia e vamos descobrir. Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua situação. Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, todo mundo já sabe, né, que é o mais conhecido da internet. É o 2198-655-6776. É o único canal que te responde no mesmo dia. De 9 horas, 17 horas, tá? De segunda a sábado. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Entendeu? E vale muito a pena você participar. Muita gente já conseguiu resolver os seus problemas, as suas dificuldades, por ter achado um caminho através das consultas. E também temos as consultas completas, tá? As consultas completas também estão em promoções. É só chamar no WhatsApp que vale muito a pena você ficar ligadinho ou ligadinha nas nossas promoções. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu os seus objetivos através também dos nossos trabalhos espirituais. Vou completar aqui com o tarô do amor também, né? Lembrando que todos os oráculos são preparados antes da gravação começar. Por isso que eu não passo horas embaralhando aqui, entendeu? Fizeram a sua escolha? Opção 1, a mãe Oxum. Opção 2, a mãe Ansan. Amor novo ou reconciliação? O que é que está no seu caminho? Faça a sua escolha. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou iniciar a leitura, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos aqui com a poderosa mãe Oxum. Se é amor novo ou uma reconciliação, o que está nos seus caminhos? Traz para cá a sua energia. Quem gosta do canal, coloque aí, por favor. Escreva qual é a sua localização. Você está vendo esse vídeo de onde? Fala para mim ideia de temas. Coloca aí qual tema você gostaria de ouvir aqui no canal, de ver aqui no canal. Fala para mim. Quem sabe eu faço o tema que você tanto quer. Bom, vamos dar início à nossa tiragem. Vamos dar início à nossa leitura. Deixa eu chegar para cá também. Está dando para ver as cartas aí? Tem gente que adora ver as cartas, né? Está cheio de taróloga escondida. Deixa eu ajeitar aqui. Fala o seu país, o seu estado, a sua cidade. Traz para cá a sua energia. Bom, vamos lá. O que está nos seus caminhos? Amor novo ou amor ou reconciliação amorosa? Começamos aqui, gente, com a rainha de espadas. O que a rainha de espadas quer dizer para você sobre esse assunto? A rainha de espadas traz para você o seguinte paradigma. Você hoje quer um sentido novo na sua vida. Com isso, você tem que esquecer o passado. Porém, muitos aqui que estão vendo esse vídeo não conseguem soltar a energia do passado. Então, a rainha de espadas fala para você escolher o que você quer. Se você quer um sentido novo, uma pessoa nova, você tem que desapegar dessa energia do passado. Aí sim, as coisas vão fluir para você de uma maneira que você vai ter mais clareza. Entendeu? Muitos de vocês aqui estão dizendo que é uma reconciliação. Por que é uma reconciliação? Pelo fato que eu acabei de explicar. Você está muito preso a essa energia. Então, eu vou com a maioria. Aqui fala, sim, de uma reconciliação. Fala que a verdade está vindo à luz. Você está tendo certeza do que você quer. Hoje, você tem no seu coração essa reconciliação. Você pensa demais nessa pessoa. Por mais que tenha uma energia negativa, lembranças negativas dessa pessoa, muitos de vocês sofreram algum tipo de situação com essa pessoa. Essa pessoa pode sim ter feito algum mal a você, ou alguma situação que você não acha correta ou correta. E isso realmente está no seu coração. Porém, você sente a falta dessa pessoa. A energia dessa pessoa está muito ligada a você ainda. Então, aqui, o oráculo fala realmente que essa pessoa vai voltar para a sua vida. A carta do Papa nos remete o quê? Você gosta dessa pessoa. Essa pessoa também gosta de você. Existem sentimentos reais aqui, tá? Não é uma coisa da sua cabeça. E essa pessoa vai querer essa reconciliação com você, vai agir com lealdade e fidelidade. Essa pessoa que volta para quem já teve um casamento, já morou junto, para quem viveu uma história, essa pessoa volta e volta demonstrando um sentimento poderoso por você. Essa pessoa vai se comunicar. Por mais que tenha tempo que vocês não se falem, em alguns casos, essa pessoa vai voltar a se comunicar. Aí vai ter gente no vídeo que vai falar, ah, mas já tem quatro anos, cinco anos, seis anos, ele não fala. Muitos casos, essa pessoa não fala porque você tem uma negatividade muito grande. Você é uma pessoa que vibra uma energia negativa. E com isso, tudo que você vibra é o que você tem. Para quem acredita realmente que essa pessoa vai voltar, vai te mandar mensagem, você vai estar jogando para o universo algo positivo. Isso vai voltar para você. Aqui fala que essa pessoa retorna para os seus caminhos, fala de um possível casamento, ou morar junto novamente, ou namorar. Fala que a espiritualidade está em conexão com essa história. A espiritualidade pede para você ter fé e acreditar. E isso vai fazer com que essa pessoa volte. Por quê? Essa pessoa passou por um aprendizado. Essa pessoa sabe que errou com você. e está disposto, ou disposta, a vir falar para você e corrigir o erro. O 10 de copas fala que esse ser humano aqui hoje vibra uma energia de amor e plenitude. Uma energia de reencontro. Por isso que eu falo para vocês da possibilidade real desse relacionamento acontecer novamente. Por quê? Essa pessoa carrega essa energia no coração, essa vontade de regressar para a sua vida. O 10 de copas fala de triunfo, de felicidade, fala de amizade que vocês vão estar vivendo num novo relacionamento, tá? A carta do sol fala o quê? Satisfação e alegria, sucesso. É uma energia nova que essa pessoa traz para você, porque está com o mesmo objetivo que você também está. Que é dessa reconciliação. Essa pessoa tem uma clareza muito grande hoje e sabe do sentimento que tem por você. Essa pessoa descobriu que ainda te ama, descobriu o que sente e quer resgatar isso. Vai passar por cima do orgulho. Por que orgulho? Para muitos de vocês, essa pessoa realmente é uma pessoa orgulhosa ou orgulhosa, né gente? Então tem essa energia que vinha atrapalhando, só que agora eu vejo realmente essa pessoa passando por cima dessa energia. Por quê? A falta que você faz é uma energia muito mais forte hoje para essa pessoa. E essa pessoa vai lutar para ter sim essa reconciliação. Está com essa certeza. Sabe que é isso que quer, isso que deseja. E por isso vai lutar. O oito de espadas fala para a gente que essa pessoa fica com o coração apertado, sem saber o que fazer. Apertado ou apertada, tá gente? Cada caso é um caso. Fato é que essa pessoa vai vir até você. Muitos estão bloqueados ou afastados ou sem contato nenhum. Aí você pensa que essa pessoa está bem. Não está tão bem, gente. Essa pessoa também sofre. Só que é uma pessoa que não dá o braço a torcer. Ou não vinha dando. Por quê? Porque agora está disposto ou disposta a dar valor a você. A se reaproximar. Por quê? Porque essa pessoa passou por um momento espiritual. Passou por um momento de reflexão. E está hoje sabendo o que quer. Para quem foi traída ou traído por essa pessoa, essa pessoa vai te pedir perdão ainda. Essa pessoa está com essa consciência. Fato é que essa pessoa te procura depois de ter finalizado a história com alguém. Para muitos de vocês, você vai saber que essa pessoa se separou de alguém ou se afastou de alguém para poder lutar pelo que ele ou ela deseja. Falo para você. Essa pessoa está triste, não está feliz e vai tentar voltar para a sua vida porque quer mudar a história de vocês. Essa pessoa quer, sim, te conquistar. Hoje carrega o sentimento de derrota e carrega também o sentimento de libertação. Essa pessoa se libertou de alguém e você vai saber nos próximos dias aí. A carta da lua. O que a carta da lua fala? Fala de coisas ocultas. Ou você fez magia, ou você fez orações, ou fez rezas. Alguma coisa você fez. E você está tendo resposta agora. Para muitos, já tem até um tempo que você fez alguma coisa, mas você vai ter a resposta que você estava buscando. Para outros que não fez nada, a espiritualidade está se metendo nessa situação para poder realmente trazer benefícios para você. Essa pessoa tem sentimentos por você, pensa muito em você. Seu relacionamento foi estragado por inveja, foi estragado por olho grande, entendeu? Essa pessoa vai te falar isso, que teve gente que se meteu muito no relacionamento de vocês. Essa pessoa não vai demorar a agir para poder te procurar, vir atrás, por medo que você siga a sua vida. E medo de perder tempo, medo que não dê certo. Então essa pessoa vai agir com rapidez. A carta da imperatriz. O que a carta da imperatriz quer dizer para você? O que essa pessoa sente por você vem crescendo, não diminuiu. Essa pessoa está mais evoluída. Essa pessoa é uma pessoa que, como eu posso te dizer, te vê como uma pessoa especial, te vê como uma pessoa única. E vai lutar para se aproximar de você. Isso é, se você fizer a sua parte e começar a acreditar e agradecer as coisas. Muitos de vocês não praticam a gratidão. Soltaram até fogos, viu gente? Muitos de vocês não praticam a gratidão. Por isso que a bênção não chega até vocês. Acredite em Deus, acredite na espiritualidade, que você vai ter o que você merece, gente. Já falei. Seja positivo ou positiva. Então, número um, saiu reconciliação. Agora, eu vou tirar o recado do coração para você. O que a espiritualidade quer falar com você? Com o oráculo do coração, a opção da mãe Oxum, a deusa do amor. Ele ou ela te ama e pensa em você, como eu acabei de falar. Está vendo como é que a espiritualidade fala com a gente? Basta você acreditar. Faça uma viagem e aumente sua energia. O que isso quer dizer? Faça uma viagem, entre em conexão com a sua espiritualidade, conversa com Deus, pare de duvidar das coisas, acredite que a sua vida vai mudar. Só depende de você. Oraiaiê, minha mãe Oxum. Gente, que mensagem foi essa? Surreal, né? Se você gostou, escreva gratidão nos comentários. Coloque três vezes o número cinco. Coloque gratidão à mãe Oxum. Essa foi a opção número um. Beijo para todos. Vamos agora para a mãe Yassan. Lembrando que você pode também perguntar por outra pessoa aqui também, na mãe Yassan, tá? Eu sou o Cigano Igor, quero lembrar vocês da minha promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198, 655-6776. É o único canal que te responde no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, tá? É exposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já fez os trabalhos e já tiveram aí os seus desejos realizados, graças a Deus, a espiritualidade maior, tá? Pessoal, as consultas completas também estão em promoção, tá? Mais detalhes, só chamar no WhatsApp. Bom, opção dois, amanhã Yassan. Novo amor ou reconciliação? Reconciliação? O que que está no seu caminho? Vamos descobrir agora? Novo amor ou reconciliação? Sou o Cigano Igor, do Rio de Janeiro para o mundo. Niterói, pra ser mais exato, né? Quem aí conhece Niterói? Coloca aí nos comentários. Que fala também a sua cidade, seu estado, seu país. Você está aonde vendo esse vídeo? Bom, vamos lá. Pra você que escolheu a opção da mãe Yassan, a minha mãe querida, oito de copas. Você quer saber se é um novo amor ou se é uma reconciliação na sua vida. O oito de copas fala pra gente que você que está nesse vídeo está pensando em alguém que se afastou de você. Essa pessoa se afastou com o amor, virou as costas, mas não te esqueceu. É um ser humano que ainda pensa em você. Falo pra você. Por mais que essa pessoa tenha te deixado, tenha se afastado, vocês tenham parado de se falar, haverá uma renovação na vida de vocês pra você seguir adiante, tá? Deixando o passado pra trás. Aqui fala de uma pessoa que você está conhecendo ou de uma pessoa que você nunca teve nada, tá? Não é uma pessoa que você teve relacionamento. É alguém que você conhece ou estava conhecendo, ou seja, um novo amor. aqui fala que essa pessoa deu uma afastadinha ou está meio frio ou meio fria, mas vocês vão ter sim algum tipo de relacionamento. Por quê? O oito de copas fala de uma pessoa deixando o passado pra trás. Então, nesse caso, não se trata de alguém que você já teve relacionamento. Aqui é um novo amor que vai se concretizar na sua vida, trazendo felicidade, trazendo um relacionamento forte, tá? Aqui eu falo um amor pleno, feliz, que vai trazer pra você o real significado do amor. Só que você tem que estar com os olhos abertos. Por que isso? Para de botar obstáculo na sua vida, para de tentar ficar se lamentando, para de ter medo de um novo relacionamento. Se entrega, dê uma oportunidade pra você. Você não vai estar dando oportunidade pra uma pessoa, você vai estar dando oportunidade pra você mesmo ser feliz. Saia do racional, entenda que pra você ser feliz, você tem que dar uma chance. Nem todo mundo é como todo mundo. Faça a sua escolha, se é o novo que você quer, dê a oportunidade e esqueça de vez o passado. deixe de ter o sentimento travado. Sei que você já sofreu, mas se você não se abrir, você realmente não vai superar os obstáculos e não vai ser feliz. Cabe você decidir o que você quer pra sua vida. A espiritualidade fala, o novo amor está próximo, desde que você se permita. Haja com cautela, sim, com sabedoria, mas deixe o medo pra trás. Se mova com segurança isso aqui vai valer a pena. Entendeu? O sete de espadas fala o quê? Planejamento, compreensão. Se você compreender que você pode ser feliz e pode ter tudo que você deseja, você vai conseguir se equilibrar na sua vida amorosa e vai ter uma vitória parcial ao lado de uma pessoa nova que você vai conhecer ou já conhece e nunca teve nada sério. Só que eu falo que você vai ter esse relacionamento. desde que você esteja preparado ou preparada para vivenciá-lo. Tudo, tudo está ao seu alcance. Se você realmente quiser, você vai ver uma grande história de amor. A carta do julgamento fala o que pra gente? A carta do julgamento fala de recompensas que você vai começar a ter na sua vida amorosa porque você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa boa e você vai viver uma vida amorosa da forma que você merece. Você vai ter um renascimento da sua vida amorosa de uma forma que vai te trazer objetividade, um relacionamento bom, possivelmente até cármico. Você vai conhecer alguém ou você já conhece essa pessoa que você tem algo cármico, nunca teve nada sério. Vocês vão realmente combinar de uma maneira que vai haver um sentimento tão grande, tão grande, que tu vai ficar assim. maravilhado ou maravilhado. Isso vai te trazer aí uma sensação que está revivendo algo, tá? Você vai achar que conhece essa pessoa de outras vidas e tudo, porque você vai sentir uma afinidade tão grande, muitos de vocês já sentem isso com uma pessoa que está conhecendo. Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros fala pra gente de notícias inesperadas chegando, tá? Que vai trazer pra você uma estabilidade muito boa, muito boa. Fala de muita paixão, fala de um espírito aventureiro entrando na sua vida. Essa pessoa chega para mostrar pra você que você pode ser e vai ser feliz. Então, pare de botar, pare de botar barreiras no seu caminho. Você está comprometido a realizar o seu sonho de ter a vida que você quer, o relacionamento que você quer. Acredite nisso, tire as vendas dos olhos, pare de botar defeito nas coisas, pare de se achar menos do que você é e ninguém vai te segurar. Seja você a dona ou o dono dos seus caminhos. Não perca a esperança, não tenha medo, tire esse bloqueio de você e você vai viver tudo aquilo que é seu por direito. A roda da fortuna fala o que pra gente? Roda, gente. Um dia você está embaixo, um dia você está em cima. O movimento não para. Chegou o momento, tá? De você ter tudo aquilo que você quer. O destino está te trazendo sorte, o relacionamento, de novo, fala de relacionamento kármico, fala de injustiça e fala de movimentações boas. O novo amor que vai trazer uma grande mudança na sua vida. Sensacional! amanhã são, age assim, no estalar de dedos. Se você aceita essa mensagem, coloque aí, eu aceito amanhã são, esse novo amor na minha vida. Coloque três vezes, o número sete, a palavra ativar. O que o recado do coração traz pra você sobre essa tiragem maravilhosa? Mude de atitude que você vai ver os resultados. O que é que eu estou falando pra vocês? Seja positivo ou positiva, que a sua vida vai mudar amorosamente. dia de dar atenção, dê atenção pras pessoas que você gosta, família, amor, dê atenção àquelas pessoas que você sabe que quer o bem e molde de atitude. Seja uma pessoa doce, pare de ser frio ou fria, quem dá amor recebe amor. Eu sou o Cigano Igor, coloque gratidão nos comentários, que o meu Cigano abre as portas da felicidade pra vocês. que assim seja, assim será, assim está feita. Amém.